O senador Renato Freitas, na verdade eu nem deveria perder meu tempo falando ao senhor. O senhor que com menos de 40 anos de idade já tem uma extensa folha corrida nas delegacias do estado do Paraná. Eu, com 60 anos, não tenho nenhuma passagem pela polícia. O senhor, com uma fala mansa de poeta, eu acho que isso aí eu fiquei pensando, por que ele fala assim? Deve ser devido ao cigarro que o senhor anda fumando. Cuidado, isso faz mal e pode levar à morte. Hipocrisia, quem tem é o senhor que só defende bandido e sempre agride as instituições democráticas do nosso estado do Paraná. Sempre ataca a polícia militar, atacou o SAMU. Tudo de bom vocês atacam, porque vocês têm ódio no coração e só pregam o que é ruim. Aquele caso de ontem do menino que o senhor falou que foi, que levou um tiro, pelo que eu vi, ele estava armado com uma faca ameaçando os policiais e aos moradores. Mas eu não vou entrar nesse dilema, porque não é, não é o caso ainda. Recolha-se no seu lugar. Deputado Renato. Fique quieto, como eu estou falando. Por favor. Fique quieto. Deputado Renato. Essa tribuna hoje é uma reivindicação do engajamento, da cooperação dessa casa para as políticas de valorização da vida, da verdade e da justiça. assistimos de forma espantosa, inclusive, senhor Rosenbach, o deputado Ricardo Arruda, este que recebe uma denúncia, este que está sendo acusado pelo Ministério Público dos crimes, de tráfico de influência, de desvio do dinheiro público e de formação de quadrilha ou, ao menos, associação criminosa. Por que tráfico de influência? Esse senhor devoto da mentira, esse senhor hipócrita, que não se esquece de tirar a trave de seus olhos para, então, poder tirar o cisco do olho do irmão ao lado. Esse senhor, que vive com o dedo apontado para que, em nenhum momento, as pessoas apontem para ele. Este senhor, que se acorrentou propositalmente nas bolhas de redes sociais, porque dá voto, dá poder, dá dinheiro, já que o senhor é um empresário, o senhor está sendo acusado, de, a partir da sua influência enquanto político, enquanto empresário, enquanto pastor, missionário, ou seja lá qual figura religiosa você é, de readmitir policiais militares excluídos da corporação. Olha, sabemos que a polícia militar do Paraná e do Brasil é uma das mais corporativistas. Difícil encontrar uma classe mais corporativa do que essa, talvez essa própria, a dos políticos. E para a pessoa ser expulsa da polícia militar, deputada Luciana, há que se fazer muitas coisas, muitos delitos, muitos crimes, sobretudo crimes contra a vida, esses que nós, diuturnamente, denunciamos aqui nessa tribuna. E quando esse policial, mau policial, mata uma pessoa, a justiça é feita e ele é expulso da corporação, figuras obscurantistas, serviçais da maldade e da mentira, atuam, e quem diz isso é o Ministério Público do Paraná, para que esses policiais sejam readmitidos. Veja bem, deputado Aurilson, Deus é o caminho, é a verdade, é a vida. Quando a exemplo do deputado Ricardo Arruda se desvia do caminho, propaga a mentira, o resultado é a morte. Quando esses policiais, e isso ficou comprovado pela palavra dos próprios policiais, foram extorquidos em valores de 50, 60, 70 mil reais para voltarem para a sua corporação a partir do chefe de gabinete do senhor, Ricardo Arruda. Assessores políticos de sua confiança, deputado Ricardo Arruda. Quando essas pessoas são admitidas, a morte volta a assolar a população mais pobre, a população fragilizada, vulnerável. Hoje, eu atendi uma família em prantos, em luto, senhor Tito Barrichello, e como o senhor sempre afirma que também defende a vida, eu espero que o senhor lembre também dessa família aqui, que teve o seu filho de 17 anos no bairro Campo Cumprido, executado covardemente pela guarda municipal. Disseram à imprensa que o rapaz tinha 30 anos de idade e estava rondando a região e observando as casas com um olhar maldoso. Fato que justificou, segundo eles, uma abordagem violenta em que os golpes foram desferidos e quando esse rapaz tentou fugir daquela violência injustamente praticada contra ele, ilegalmente, criminosamente praticada contra ele, ele recebeu dois tiros. desferidos e desferido desferido de